A próxima batalha pertence à equipa António Zambujo e os primeiros a subir ao ringue são os Talita Caiola! O adversário nesta batalha não vai ser pera-doce. Faça um barulho para a Kiara! Vai-se bem? Tudo a postos, boa sorte aos nossos dois concorrentes que começam a batalha! Aplausos Esta noite quero cantar, dançar e voar Quero ver-lhes espunhas, quero ser um pássaro Uau, 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 uau... Quero ver os pássaros de se bailar e as ideias de gritar Quero voar para te ver Uma gritar de fogo e te desenhar Até a luz, a luz, me cercar e a voltar para o meu lugar O que é isso? Um pássaro E quero ter os peixes a bailar E as ideias a gritar Quero voar para a TV Vai gritar, fogo e me ensinar Até a luz, a luz, me furgar E eu voltar para o meu lugar E eu voltar para o meu lugar Obrigado 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 Não seja assim Não seja assim Falei duas vezes por dia Eu só desejo Eu já 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 desejo Eu desejo Eu já desejo Eu já desejo Eu já desejo Eu desejo Eu já desejo Eu já desejo Eu já desejo